A modulação é pronta e está ótimo. É pronta, encerrou. Então, nós queremos exigir, a nossa ideia é exigir a participação. Nós queremos exigir a participação, não exigir a participação. Nós estamos filmando, não vamos registrar, mas estamos filmando as pessoas que estão... Nesse momento... A polícia não faz também trabalhador, nós insistimos que respeite. A polícia militar também está prejudicada nessa reforma da presidência. O que os trabalhadores e trabalhadoras estão querendo é assistir, é poder assistir essa audiência pública. A gente chama aqui a major que venha controlar os soldados, os militares, para que não façam nada contra os trabalhadores e trabalhadoras que só estão querendo entrar na casa que é a casa do povo. É impossível que isso aconteça aqui no nosso estado. A gente quer chamar a atenção de todas as autoridades. É impossível que agora, porque querem entrar na casa do povo, os trabalhadores e trabalhadoras que constroem esse estado, sejam agredidos.